O cara é moto, vai pra cima não, vai pra cima não. O que eu já filmo? 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 Aqui, ó. Eu fiz isso, eu já tou a terra. Eu fiz isso aí. Eu peguei um bocado. Ei, Doutor. Você tem a cabeça da grana. Está ruim, meu caralho. Está ruim, meu caralho. Esse negócio. Rotear. Aí. Ei! 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 Ele quebrou. Acabou a água. Vai, vai, vai. Olha aí. Pegando fogo mesmo, o povo pegando. Olha agora, olha. Olha agora. Olha agora. O saque agora. Quem quiser pegar, vai pegar. Pegar, pegar e perder tudo aí, olha. Perdeu o peito. Pega, vai ter queimado. Tem que pegar. Vai lá e pegar. Ei! Ei! Eita! Vai! É mês de agosto. É mês de agosto. É o mês de agosto. É o mês de agosto. O quê? Pai, Pai doido. Primeiro que queima ali nada. É mês de agosto. É mês de desgraça. É mês de desgraça. Meio de agosto. Tá ali nada. Ai! Tem que sair de punir, vai parar longe, vai sair de ficar longe aqui Pegar em flagrante Olha só ali